Janeiro tá acabando e tá pipocando um monte de notícia da Nintendo. Na verdade, a gente tá vendo a própria Nintendo adiantando, através de tweets, né? As famosas tweets directs, muitas informações que poderiam ser mostradas na apresentação tradicional da Nintendo em fevereiro. Parece ser um movimento pra tirar essas informações da reta pra poder mostrar mais coisa na Nintendo Direct de fevereiro, que a gente sabe que não é de hoje, todo ano rola Nintendo Direct em fevereiro. Então tem muito rumor do que pode aparecer e também tem muita coisa que foi anunciada nos últimos dias. Vai ter orquestra de Splatoon, orquestra de Zelda, que a gente vai poder assistir do YouTube de casa. Tem aí novas adições no F099. Teve novo trailer de Princess Peach Showtime, mostrando novas transformações, novas roupinhas ali também. E fora o que a própria Nintendo já soltou, também tem a polêmica do Pow Road, né? Tipo, pica versus pau. Por mais estranho que possa parecer, esse é o embate do momento, né? Muita gente tem postado na internet falando que Pow Road tá plagiando de alguma forma o Pokémon. Mas até então a Pokémon Company não tinha se pronunciado sobre isso. Mas agora, com uma nota no seu site oficial internacional, parece que o negócio tá virando ali. Será que a Pokémon Company vai processar Pow Road, que já chegou a mais de 8 milhões de unidades vendidas? O jogo tá sendo um sucesso danado. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Também tem rumor aí, hein? Rumor de leak nacional aí. Leaker nacional falando sobre o novo jogo da série Donkey Kong. Que pode ser que dê as caras aí na próxima Direct. E mais picuinhas, coisas pequenas aí. Pequenos rumores que a gente pode falar no vídeo de hoje. Se você é time digital aí e compra seus jogos digitais, acessa o site reidoscoins.com.br. Nesse site você encontra os melhores preços na hora de comprar gift card. Você consegue comprar com várias formas de parcelamento diferentes. E também consegue ganhar cashback. Você pode pagar com pix, boleto bancário, cartão de crédito. E sempre rola um cashback legal no Rei dos Coins. Esse mês tá tendo uma promoção muito boa de jogos exclusivos do Nintendo Switch. Então não deixa de conferir. O link tá na descrição. Recados dados. Vambora pro vídeo de hoje. Verde Entendista Vamos começar aqui pelo sucesso aqui, ó. Power World comemorando na sua página oficial do X, né? Do Twitter. Comemorando 8 milhões de cópias vendidas em apenas 6 dias. Se é cópia de Pokémon, se não é, se bate nos bichinhos. Amigo, eu sei que tá sendo um sucesso absurdo. Digno do sucesso que os jogos de Pokémon faz, né? Então isso aqui é realmente admirável. Olha só. Os bichinhos aqui, ó. Os pauzinhos aqui. Vários pau aqui na imagem. Comemorando aqui 8 milhões de unidades vendidas. Chegou a rolar no Twitter e em outras redes sociais um comparativo dos modelos, né? Dos Pokémon com o Spawn. E aí botavam um do lado do outro, equalizando. Só que foi descoberto que aquilo era fake. Que aquilo não era verdade, né? O pessoal tava fomentando mesmo isso. Porém é indiscutível que dá pra ver, né? Que foi inspirado em Pokémon, pelo amor de Deus, né? Tem muito de Pokémon aí. Mas até então a Pokémon Company não tinha falado nada. Só que agora na página oficial aqui da Pokémon Company, no site oficial da The Pokémon Company, veio essa nota, essa nota aqui, do dia 25 de janeiro, né? Acabou de sair. Eu vi o Felipe Necro postando no Twitter. E olha só isso aqui, ó. Em relação à consulta sobre jogos de outras empresas. Peraí que a cachorrinha quer subir. Subiu. Tá ela ali, ó. Tá aqui, ó. Danada. Aí. Então eles soltaram aqui, ó. Em relação à consulta sobre jogos de outras empresas. Temos recebido muitas perguntas de clientes sobre o jogo lançado em janeiro de 2024 por outras empresas. Afirmando que é semelhante ao Pokémon e pedindo-nos para confirmar se é licenciado pela nossa empresa. Nossa empresa não permite o uso de Pokémon neste jogo. É... Teve um mod, né? Rolou um mod na internet. Eu cheguei a postar esse mod no Twitter e bloquearam a minha conta no Twitter. Não só a minha. Eu vi que o Digplay postou lá, fez vídeo tudo falando que foi bloqueado. Eu também acordei com a minha conta bloqueada mostrando o mod que colocava o visual todo de Pokémon, sabe? O treinador passava a ser o Ash, aí tinha aquele Pikachu minerando. E... Eu acho que a partir daquilo ali é que começou a dar problema. Porque como o jogo saiu pra Steam, né? E o sucesso mesmo tá sendo maior na Steam. Os mods tão rolando solto. E a partir desse ponto, eu acho que a Pokémon Company tá agindo. E eles continuam aqui, ó. Além disso, investigaremos quaisquer atos de violação dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao Pokémon e tomaremos as medidas adequadas. Nossa empresa continuará a trazer à tona a individualidade de cada Pokémon, proteger e nutrir seu mundo com cuidado e trabalhar pra conectar o mundo através dos Pokémon, Pokémon Company, limitada. Ou seja, vai dar pano pra manga, né? Pelo menos antes desse mod de Pokémon rolar solto no jogo, a gente não tinha visto a Pokémon Company se pronunciar sobre isso. O pessoal pode xingar à vontade da Nintendo, mas pelo amor de Deus, se eu fosse a Pokémon Company, pelo menos com relação a esse mod, eu faria a mesma coisa. Agora, com relação ao sucesso de Power Road, cara, a galera tá gostando muito. Eu acho que são mais de 8 milhões aí de nintendistas enrustidos no mundo todo. Inclusive, nintendistas mesmo, que tem outras plataformas que estão jogando e curtindo. Eu mesmo tenho vontade de experimentar. Me incomoda um pouco esse negócio de bater nos bichinhos, jogar os bichinhos longe. Fora os trocadilhos de pau de quinta série que tem aqui no Brasil. Mas eu não desmereço de forma alguma o sucesso do jogo. É muito legal ver que tem muita gente curtindo o game. Mais de 8 milhões no mundo todo. É muita coisa. Deixa pra mim seus comentários sobre essa polêmica aí. Pica versus pau. Quem que você acha que vai levar a melhor nesse embate aí de trocadilhos na internet? A Nintendo ficou um pouco em resguardo, digamos assim, nessa virada do ano, né? Mas agora começou a soltar bomba atrás de bomba aí, adiantando, limpando o caminho pra Nintendo Direct de fevereiro, né? E entre os anúncios estão aqui o trailer da segunda parte aí, da DLC de Splatoon 3, que chega no dia 22. Então já saiu o trailer mostrando um pouquinho mais sobre o jogo. Alguns anúncios importantes sobre isso, né? E não foi só isso. Também teve aqui, ó, conteúdo adicional pra F099. Muito importante agora que a gente vai conseguir criar lobbies privados pra jogar com os amigos. Isso aqui parece que vai ajudar aí, né? Você poder ter um controle melhor, né? Você consegue jogar melhor. Também tem pistas secretas, achei interessante. Anúncios que poderiam ser feitos na Nintendo Direct, mas que não foram. E também duas orquestras, né? Uma no dia 9 de fevereiro, que é a Orquestra de Zelda. Ambas a gente vai poder assistir do YouTube, né? Eles já postaram com o link todo. E também a Orquestra de Splatoon, que vai ser no dia 10 de fevereiro. E a gente também não pode esquecer do novo trailer de Princess Peach Showtime, que mostrou aqui, né, a Peach Ninja. Pô, muito maneiro aqui a Peach Ninja. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá aqui, ó, a Peach Ninja, né? Foi mostrado aí nesse trailer. E também a Peach Vaqueira, né? Muito maneiro. Duas novas transformações da Peach. Esse jogo promete. Primeiro que ele vem em português do Brasil. Tá com um serviço de localização que parece muito legal. Tá aqui a Peach Vaqueira, ó. Que irado também. Achei muito maneiro. Esse jogo parece que tá com uma qualidade gráfica também muito boa. Tem originalidade. Eu postando esses dias no Twitter vi que muita gente nem sabe ainda que esse jogo existe. E é uma reinvenção, né, pra Peach como personagem, como franquia, né? A gente espera que a partir de agora ela comece a receber mais jogos. Bem interessante isso aqui também. Mas, claramente, é uma ação pra tirar do caminho, né, esse lançamento de março. O jogo chega em 22 de março. Da Nintendo Direct. Também rolaram esse aqui, ó. Tá vendo, gente? Muito maneiro aqui, ó. No dia do lançamento de Princess Peach Showtime. Vão rolar esses Joy-Cons rosinhos aqui. Mas nessa de adiantar coisa pra Direct, né? A gente tem visto também muitos rumores. Alguns que já foram desmentidos, né? Coisas como, por exemplo, a Grizzo. Tá entregando nessa Direct os remakes de Zelda Oracle. Parece que isso aí já foi deixado pra lá, né? O homem do passarinho, o pior, já desmentiu essa história. Mas, ao mesmo tempo, tem outros rumores e outros leakers. Como, por exemplo, aqui a Emily Rogers no 4chan. Não vamos dizer que isso aqui é confiável. Porque passa longe de ser confiável. Mas a Emily Rogers chegou a ser considerada como... Não vou dizer confiável, né? Mas como uma fonte que, às vezes, acertava alguma coisa. Principalmente no começo da vida no Nintendo Switch. E ela postou aqui no 4chan. Falando que entre os vazamentos tá o remake de Fire Emblem 4. Muita gente já tá falando sobre esse remake há muito tempo, né? E aqui, ó. Princess Peach Showtime apresentará segmentos de Call Girl e Ninja. Que foi o que rolou mesmo. Já foi mostrado, né? Então, será que isso aqui a gente pode considerar? Porque ela postou no dia 17. E só no dia 23 foi que a gente viu ali o anúncio, né? Do trailerzinho da ninja, da Peach Vaqueira e da Peach Ninja. Então, isso aqui poderia estar planejado pra Nintendo Direct. Mas, claramente, foi adiantado, né? Donkey Kong Country recebendo um novo jogo pro seu 30º aniversário. Há quem diga, por exemplo, que não é um jogo da série Donkey Kong Country. Mas, se vier qualquer jogo de Donkey Kong, tá bom. Já, já a gente fala um pouquinho sobre isso. Metroid Prime 2 Remastered. Todo mundo já espera, né? Que saia o Metroid Prime 2 e o 3 antes do 4. Mas, pelo amor de Deus, a gente precisa ver alguma coisa de Metroid Prime 4. E aí, coisas menores. Aqui, como, por exemplo, o Dead Good Fuel tá sendo localizado. E Famicom Detective Club retorna como o Nintendo Detective Club. Cinco meninas do ensino médio devem resolver crimes cruéis. Nos quais estão pessoalmente envolvidas. É legal mostrar aqui um pouquinho do nível de rumor que tem. Eu acho que não tem nada muito absurdo, né? Pode ser, sim, que venham os remakes de Zelda ou não. Gente, enquanto é rumor, é rumor. Não tem esse papo de, ah, vai acontecer ou não vai. Mas, muita gente tem suas fontes, digamos assim. E afirma que algumas coisas não vão rolar. E aqui, o MyNintendo News usou o Felipe Necro como fonte, né? Dizendo que o Leaker afirma que o próximo grande jogo de Donkey Kong não faz parte da série Donkey Kong Country. O Leaker Necro, que tem um histórico variável quando se trata de vazamentos da Nintendo. O que ele tá querendo dizer com um histórico variável, né? Eu tô acerta e erra, né? É mais ou menos isso? Afirmou que o próximo grande jogo de Donkey Kong não fará parte da amada franquia Donkey Kong Country. Houve rumores há algum tempo de que a Nintendo estava trabalhando em um jogo 2.5D barra 3D. Mas nada até agora se concretizou nesse caso. O próximo jogo de Donkey Kong confirmado é o delicioso Mario vs Donkey Kong, que vai chegar aí em fevereiro. E aí, revisitando aqui, né, o site, a gente vê aqui como indicação um rumor, né, do ano passado. De que Activision estaria desenvolvendo um jogo de Donkey Kong após o Skylanders, né? Eu, sinceramente, nem sei muito o que esperar pra essa Nintendo Direct. A gente só sabe que vai rolar na Nintendo Direct. Vamos observar a Nintendo nos próximos dias pra ver o que ela vai adiantar de coisa. Mas eu quero que você deixe os comentários aí. O que você achou dessas notícias todas? O que você acha que vai rolar na Nintendo Direct? O que você acha que é verdade? O que não é aí? O que realmente pode acontecer? Comenta aí pra mim. Se vocês gostaram do vídeo, lembra de deixar o seu like. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Valeu! Se você é time digital aí e compra seus jogos digitais, acessa o site reidoscoins.com.br. Nesse site você encontra os melhores preços na hora de comprar gift card. Você consegue comprar com várias formas de parcelamento diferentes e também consegue ganhar cashback. Você pode pagar com pix, boleto bancário, cartão de crédito e sempre rola um cashback legal no Rei dos Coins. Esse mês tá tendo uma promoção muito boa de jogos exclusivos do Nintendo Switch. Então não deixa de conferir, o link tá na descrição. Recados dados, vambora pro vídeo de hoje.